Mas, na Libras, ela é uma língua visual gestual, ela é uma língua que utiliza esse espaço tridimensional de sinalização que a gente tem disponível. Esse espaço aqui na frente, aqui do lado, assim, essa parte aqui, assim, também, percebe? E ela é uma língua simultânea. Eu consigo falar várias coisas em Libras ao mesmo tempo. Não estou falando de falar e sinalizar em português e em Libras, não. Estou falando de Libras mesmo. Exemplo, eu posso dizer que tem uma casa aqui, né, ou uma garai. Imagina que aqui é a casa, né, o carro vem aqui, sim. Ele estacionou aqui. E aí, se daqui eu simplesmente faço assim, significa que uma pessoa está saindo dessa casa e indo em direção ao carro. Percebe? Só que, para além disso, eu posso já estar dentro aqui do carro, sinalizar todo o painel, mostrar como é que todas as coisas estão organizadas aqui, o que eu estou vendo lá. Eu posso avançar o carro. Opa, lembra que tinha uma pessoa aqui, né? Melhor essa pessoa sair da frente primeiro, para depois eu poder avançar o carro. E eu continuar seguindo, e essa pessoa pode voltar para casa enquanto eu vou seguindo. Percebe? Então, por causa do uso desse espaço de sinalização, várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo aqui. Obviamente, você me viu explicando isso aqui, eu falei, sinalizei, mas o objetivo não seria isso. O objetivo seria realmente a comunicação visual em língua de sinais, pura e perfeita, como ela é, sem depender do português. Percebe? Tudo na Libras é visual. De qualquer assunto que você vier a conversar em Libras, é justamente visual. Quer memorizar os sinais da Libras com facilidade, montar frases? Comente sinal aqui abaixo, que eu te passo o link.